Nesse vídeo eu vou te contar a minha experiência usando o Tab S6 Lite da Samsung E eu quero te contar se ele ainda vale a pena Pra quem é estudante, artista Que quer ter um tablet pra poder trabalhar ou estudar Se você gosta desse assunto, né? Sobre o meu tablet, como a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor Na nossa rotina, no nosso trabalho Deixe aí nos comentários e também deixe o seu gostei De presença aqui nesse vídeo pra eu saber que você tá por aqui Esse aqui é o Tab S6 Lite da Samsung Ele vem com uma capinha e uma caneta Que eu coloquei um adesivo porque ela está descascando Isso é um ponto interessante a ser falado, né? A capa começa a descascar Ela começa a levantar essa pelinha Então é importante que você saiba disso Talvez mais pra frente você tenha que comprar uma capa Como eu já encomendei e ainda não chegou da Shopee Eu tenho esse tablet desde o final de 2020 Então dezembro de 2020, né? Então já tem aí uma bagagem de anos usando esse tablet Pra poder contar pra vocês a minha experiência como usuário Lembrando, né? Eu vou deixar aqui embaixo um link de um site Onde você pode ver todas as informações mais técnicas do produto Pra você não ficar sem essas informações Mas eu quero contar a minha experiência de usuário, né? Pra você que não entende nada de tecnologia, igual eu Eu posso te contar aqui a minha experiência usando ele pro meu trabalho Que é de ilustradora E também pra edição de vídeo Pra outros pontos que eu vou falar aqui nesse vídeo Eu não lembro exatamente quanto que a minha tia pagou, né? Porque eu ganhei de presente Muito obrigada, tia, gratidão Eu não lembro exatamente quanto ela pagou pra comprar esse tablet Mas eu pesquisei pra vocês quanto ele tava custando, mais ou menos E tava numa faixa de 2.000 a 2.800 reais Tava bem salgadinho Hoje em dia você consegue achar esse tablet por 1.700 a 2.000 reais Então ele já diminuiu bastante o valor Então nesse ponto vale a pena, né? E também tendo em vista que a Samsung lançou outro tablet também, né? Então assim, se a gente for considerar, né? O valor tá bem melhor Porque ele já tá desatualizado, entre muitas aspas Porque ele serve perfeitamente pra tudo que você tem pra usar, né? Não vejo necessidade de você gastar muito além disso com o tablet Dependendo do seu uso E eu quero te contar como é que eu uso o tablet no meu dia a dia Pra que você entenda, né? Se faz sentido pra você ou não Hoje em dia eu uso esse tablet para assistir Qualquer coisa que seja Vídeo no YouTube, Netflix, Disney Enfim, eu consigo assistir muita coisa nele tranquilamente Também uso pra poder fazer reunião Então, por exemplo, eu tenho uma mentoria com as minhas alunas Eu, às vezes, uso o telefone porque a qualidade é melhor da câmera Mas, às vezes, eu uso o tablet porque eu consigo usar o telefone Pra uma outra coisa, uma outra situação E a câmera dele, né? Óbvio, não é a das melhores Mas dá pra fazer uma reunião tranquila Dá pra participar de reunião muito bem com esse tablet também Eu gosto também de baixar PDF pra poder ler Então, como a tela é grandinha, né? A gente consegue ler muitos PDFs E também fazer anotações nele, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal De como eu faço anotações no Samsung Notes Vou deixar ele aqui linkado pra você conhecer o aplicativo Também conta a minha experiência lá como usuário, né? Tinha uma época que eu usava pra editar vídeo Ele é muito bom pra editar vídeo O meu tablet em específico Ele tem 64 GB Então, assim... Não é muito espaço pra você tacar um monte de coisa Talvez você tenha que botar um cartão de memória Ou comprar um tablet com mais espaço mesmo Eu uso pra fazer ilustração Esse é um ponto que muitos artistas prezam, né? Por você conseguir fazer uma ilustração Você fazer as suas artes aqui no tablet Eu acho ele muito bom Essa canetinha é ótima pra fazer isso Eu acho muito legal que ele tenha vindo com essa caneta E eu uso o Ibis Paint pra fazer as ilustrações Tem gente que gosta do Infinite Painter Tem gente que gostaria de ter o iPad pra poder usar Procreate Mas o Ibis Paint funciona muito bem pra mim Desde que eu comecei a trabalhar com ilustração E aí, normalmente, o que eu faço é Assistir vídeos de pessoas que usam Procreate Mas aí eu adapto pro Ibis Paint Então eu tento achar funções parecidas E tem funcionado bastante pra mim Então é só pra vocês terem uma noção De como que eu uso esse tablet no dia a dia Pra você ver se ele se encaixa na sua realidade também Então eu tenho aqui, por exemplo, um e-book Que eu tô lendo Ele é ótimo E se você copiar o e-book pro Samsung Notes Você consegue fazer anotações em cima do e-book É bem legal E aí, algumas questões que vocês me perguntaram Em outros vídeos que eu já fiz sobre o tablet aqui É, tem como baixar muito PDF? Tem como botar bastante coisa? Roda jogo e tudo mais? Gente, eu não sei exatamente responder isso Como eu falei Eu tô aqui dando minha opinião como usuário Não como uma pessoa que entende de tecnologia Mas você pode pesquisar Aqui no YouTube tem bastante gente que produz conteúdo sobre isso Pra saber se roda bastante jogo Se ele trava Enfim Comigo eu nunca vi esse tablet travar Assim, de você ter que reiniciar Enfim, nunca Nesses quatro anos usando Nunca travou Tá bem tranquilo A única coisa que pode travar um pouquinho É se você tá fazendo uma ilustração Com um arquivo muito grande E botando muitas camadas Pode ser que ele dê uma travada Mas você limpando o cachê Reiniciando ele Ele volta ao normal Fora isso Eu nunca vi ele travando com nada Que eu uso aqui Ele funciona perfeitamente ainda E agora respondendo a dúvida cruel Vale a pena ainda comprar esse tablet Considerando que a Samsung já lançou outro E que tem outros tablets no mercado? Bom Eu, como a minha experiência de usuário desse tablet Eu acho que ele tá num valor ótimo agora Se ele tiver realmente valendo R$1.700 a R$2.000, ele tá ótimo Eu pegaria ele com mais armazenamento Caso você queira usar, por exemplo Pra baixar muitos livros Baixar muita coisa Pode ser que ele não aguente tanta coisa Você precisa ficar fazendo a limpa ali Pra poder, né? Enfim Eu acho que ele vale super a pena Pra quem faz ilustração E pra quem faz anotações de estudo Eu tenho uma amiga também, a Thaisa Eu vou deixar o canal dela na descrição Pra vocês conhecerem E ela também tem esse tablet E ela usa pra estudar Então acredito que se vocês irem lá visitar o canal dela também Vocês vão conseguir ver como é que ela usa no dia a dia E é muito legal Porque a gente tem uma perspectiva diferente, né? De artista e estudante Então eu vou deixar o canal dela aqui embaixo Pra vocês conhecerem Pra vocês verem como é que ela usa Se você quiser papiar com ela também Ela tem Instagram Ela tem o canal E você pode tirar dúvidas com ela também Do uso dela com o tablet dela E também eu quero dedicar esse vídeo Pra que você possa deixar aqui nos comentários Se você tem alguma dúvida sobre esse tablet, né? Como eu uso Ou enfim, algum aplicativo específico Aquilo que eu puder te ajudar Eu vou estar respondendo aqui E o que eu não conseguir te ajudar Eu vou tentar pelo menos deixar um link De alguém que saiba desse assunto Então pode comentar aqui embaixo E aí, agora me conta Você tem vontade de ter um tablet? Pra quem que você usaria o seu tablet? Hoje eu uso muito mais pra poder assistir coisa Do que pra fazer coisas de fato A única coisa que eu realmente faço nele com muita frequência É ilustração Porque eu trabalho com a ilustração Mas assistir assim Eu coloco... Ah, a capa é muito legal Vou até mostrar pra vocês Eu coloco ele assim, né? A capa, ela tem um imã Eu deixo ele assim na minha mesa E ouço música Assisto coisa enquanto eu tô trabalhando É bem legal Hoje pro meu uso ele faz super sentido Eu acho que ele ainda vai durar muito tempo E graças a Deus por isso Porque, né? É um investimento E aí foi um investimento muito bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu tenha contado um pouquinho Da minha experiência com ele Pra vocês entenderem Me seguem lá nas minhas outras redes sociais Pra você não perder nenhum conteúdo que eu compartilho Aqui no canal eu compartilho sobre rotina Produtividade E eu sempre vou trazer ferramentas Pra que vocês possam melhorar E a produtividade de vocês E o meu tablet é uma dessas ferramentas, né? Eu quero trazer mais vídeos sobre ele aqui no canal Então comenta aqui embaixo também O que você quer ver sobre o tablet, né? Eu quero fazer um vídeo sobre Como você pode organizar sua vida no digital Caso você não seja tanto do papel E eu vou trazer esse vídeo em breve Então se inscreve aqui no canal Pra você não perder E me segue lá no GenaV, no Genas e no GenasJournal Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau